Ficou lá, não desarmou, não armou todo, mas acertei. Bom, antes de quebrar alguma coisa, a gente pegou um alvinho velho lá, que há muito tempo não é usado. Vamos ver se vai dar certo o armar e desarmar, eu vou dar um tiro em pé aqui só pra brincar um pouquinho. Ficou lá, não desarmou, não armou todo, mas acertei. Vamos fazer o nosso teste de agrupamento agora, vamos usar o chumbinho Pro Max. E aqui o seguinte, em teoria, esse trilho aqui é 11 só, o superior, mas eu consegui colocar esse red dot aqui na frente, que é 22. Não tô dizendo que dá, não tô dizendo que é um 32, mas deu certo. Por que que deu certo? Por que que eu fiz isso? Sendo muito honesto com vocês, porque a gente tá vendendo produto aqui, mas a gente não vende a qualquer custo, eu não gostei do conjunto de mira aberta. Eu, particularmente, Bruno, Bedinho, não gostei. Ela tem ajuste só de altura e eu não tava gostando do tiro na mira aberta com ela, tava indo um pouco pra esquerda, aí eu teria que compensar muito. E não tava ficando legal. Então, botei o red dot, em teoria, alinhamos ele e vamos fazer o tiro de precisão, então, com o red dot, pra... Como eu não tô prendendo ela numa morsa, enfim, né? Então, eu preciso de o máximo de ajuda pra fazer o agrupamento. Então, colocamos um red dot aqui. Mais uma vez, não tô dizendo que tem trilho 22 aqui em cima, tá? Tô dizendo que esse red dot deu certo nesse trilho aqui. Bora! Então, vamos usar o nosso magazinzinho, né? Papum! Lembrando sempre, né? Sempre não, mas na maioria dos magazines, o acrílico virado pra ti. E a parte preta pra arma. E o chumbinho igual, né? Essa é pra ti e a cabeça do chumbinho pra arma, certo? Promax, nosso fiel e bom Promax. Vamos lá. E o fiel vezes. O fiel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse foi o teste de agrupamento. Um voou aqui absurdamente bem, não sei o que eu fiz. Ao contrário aqui, né? Os outros um pouco mais para cima. Vou ter que descer um pouquinho o red dot. Mas tudo bem, né? Um agrupamento aí satisfatório. Pelo menos dos seis, quatro, bem agrupados aqui. Obviamente, sempre dá para melhorar. Pode ser que você não tenha a dificuldade que eu tive com a mira aberta. Enfim, cada um, cada um, né? Mas uma coisa que, cara, eu quero ver agora no crono essa pessoa aqui. Porque, meu, ela faz um barulho. Assusta. Assusta, né? Então, pessoal, vamos fazer a cronografagem aí com o nosso clássico Riffezinho Pro Max, 14.5 grams. Chubinho aí. Que é quase o nosso padrão, praticamente o nosso padrão aí em crono. Bora então? Arma cronada, deu para perceber que ela dá uns tiros altos e ela vem baixando, tá? O que é esperado, gente? É um cilindro curto, 40cc, tá? Pequeno e não é regulada, né? Então, em teoria, cara de disparo, ela vai baixando, né? Como a autonomia dela é em torno de três magazines, né? Três, não. É, três. Dezoito. De dezoito a vinte e um disparos, tá? Então, é esperado. Apesar da gente estar usando o modo carabina, é uma pistola e a proposta é essa, tá? Esperadíssimo. Agora vamos quebrar alguma coisa. É o seguinte, vamos fazer o tipo na nossa porta de carro. Fiz a marcação em cinza lá. Vamos usar quatro chubinhos agora. Vortex Archer, o Vortex Athena, chubinho que a gente gosta bastante. O Gamo Rocket, um chubinho expansivo e penetrante, ao mesmo tempo, é aquele que tem a esferinha de aço cobrada na ponta. E depois, o Promax. A gente vê se vai furar a porta e se não ver, o importante é que eu quero ver a deflagração ali do chumbinho na porta, beleza? Vamos lá. O primeiro, então, é o Archer. Tirei em pé agora e no modo pistola. Fez pela pena. Agora vamos pegar o Gamo Rocket. E agora, o Promax. Aqui foi o Archer, o Athena e o Promax, esses dois. Eu acho. Posso estar errado no vídeo e depois se corrige. E aqui, ó, eu acho que é o Rocket. Ele mesmo, ó. Afundou um monte, não perfurou e a esferinha ficou ali ainda, ó. Não conseguiu, né, expandir e ejetar a esferinha. Olha que bacana. Dá pra ver, não? Legal. Desculpem, em algum momento do vídeo eu falei que eram bagazinhos com seis, né? Mas são sete. Enfim, falei antes, mas tá tudo bem. Agora, vamos quebrar um tijolinho. Eu tô aqui com três chumbinhos Rocket, Gamo Rocket e três Athena. Vamos ver o que acontece com o tijolinho lá. Nosso velho e bom tijolinho de praxe. Agora estamos usando uns pedacinhos de jão, né, pra economizar. Esse foi o Zambu Rocket. Mais um dele aqui, ó. Acabou o tijolo. Bota outro ali. Tem mais dois aqui. Os restos de tijolos não estão sendo vários para as PCP. Até mesmo com uma pistola. Meio carabino. E deu, né? Boa, gente, tá gurizada? Esse foi o review da Hadza Airjet. Uma... Pera aí. Uma pistola que, obviamente, pode virar uma carabina que condiz com a sua proposta, tá? É uma pistola bem forte, gente, né? Pra... Enfim, pra gente comparar com outras pistolas aí do mercado. Até mesmo os PCPs. É bem forte. O barulho dela é muito alto. Então, assim, ó. Se tu for atirar em casa, tá? Em residência, né? Pátio e tal. Pode comandar os vizinhos, tá? Mas dá. Mais pra frente, se tiver supressão pra ela, vai dar pra colocar aqui também, né? Usamos um hand-dot, como eu falei, não me adaptei bem a essa mira aberta aqui, né? Mas é uma coisa particular. Provavelmente, tu aí, talvez, se dê bem com ela, né? Lembrando, cada uma dessas alças de mira é pra um tipo de configuração, né? Aqui na frente, carabina. Aqui atrás, pistola. Certo? Diz aqui embaixo o que tu achou dessa baita de uma pistola da Hadzen, certo? Comenta aqui, dá o like, segue a gente, se inscreve aí no canal e nunca se esqueça. Curta a loja da carabina!